Fala torcida do São Paulo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro das últimas notícias que trazemos para você. Bomba do dia! São Paulo contra a portuguesa, sub-20 busca vaga na sequência do Paulista. Tricolor está a um ponto de garantir lugar na terceira fase do estadual. O São Paulo enfrenta a portuguesa na tarde desta quinta-feira, 04, em disputa dos líderes do Grupo 15 do Campeonato Paulista, sub-20. O duelo, que acontece às 15h, no Canindé, pode garantir os São Paulinos na terceira fase da competição. O jogo terá transmissão da Eleven. O Tricolor carimba sua vaga na sequência do estadual se somar um ponto diante da equipe da capital. Com nove pontos somados em quatro partidas, o time Serquilha Média em Cotia está na primeira colocação da chave, a mesma pontuação do rival, mas tem vantagem no saldo de gols. Antes de continuar o nosso vídeo peço que deixe o seu like para ficar por dentro de tudo o que acontece no Tricolor muito. Obrigado! A equipe vem em boa fase na temporada e não perde as seis jogos. No Paulista, são três vitórias seguidas, 3x0 sobre a portuguesa e 1x0 diante do Arasatuba FC, em casa, além da goleada por 5x0 também sobre o Arasatuba FC, mas no interior paulista. Quinta-feira, 04-08. Campeonato Paulista Sub-20, quinta rodada, segunda fase. 15h, Portuguesa X São Paulo. Estádio do Canindé, em Embu das Artes, São Paulo. Transmissão, Eleven Esportes. E aí torcedor do Tricolor, sua opinião é muito importante, chuta aí Tricolor de quanto o Tricolor vai ganhar. Coloque a sua opinião aí nos comentários, é muito importante para o clube. Já já trago mais uma Notícias do São Paulo para você. Amém.